O Senhor, de uma minha casa, me espera em Deus, enquanto a vida não vou fazer, eu não vou fazer O Senhor, de uma minha casa, me espera em Deus, enquanto a vida não vou fazer Deus, 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 Senhor, de uma minha casa, me espera em Deus, enquanto a vida não vou fazer Amém. 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 Amém.